Eu preciso tanto te encontrar Agora E dizer o quanto eu te amo Não te esqueci Esse amor ainda é a minha história Vem depressa que eu preciso de você aqui Nosso amor é maior E uma simples aventura Eu te amei, eu te quis E te quero em minha vida Desdevanta o meu coração E tira dessa solidão Sem você já não me importa nada Me faz de novo renascer Eu preciso tanto te encontrar Agora E dizer o quanto eu te amo Não te esqueci Nosso amor é maior E uma simples aventura Eu te amei, eu te quis E te quero em minha vida Desdevanta o meu coração Me tira dessa solidão Sem você já não me importa nada Me faz de novo renascer Nosso amor é maior E uma simples aventura Eu te amei, eu te quis E te quero em minha vida E te quero em minha vida Nosso amor é maior E uma simples aventura Eu te amei, eu te quis E te quero em minha vida E te quero em minha vida Menina, eu já não sei o que você está querendo Você me dá a maior bola e quando eu chego você fica se escondendo Menina, você não vê que eu estou apaixonado Eu te convido pro cinema e você diz que tenho namorado Não posso ver ninguém perto de você Sinto ciúmes e eu não sei como esconder Eu já nem sei se devo insistir Mas fique sabendo que eu te amo mesmo assim Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Sinto ciúmes, eu não sei como esconder Eu já nem sei se devo insistir Mas fique sabendo que eu te amo mesmo assim Eu já nem sei se devo insistir Ondas no mar, é noite, lua cheia Vou desenhar teu nome na areia Esperar você chegar Onde andará o fio da meada Vem caminhar comigo nessa estrada Não me deixe só Olhando o céu e as estrelas Meu espaço Só falta você Ondas no mar, é noite, lua cheia Vou desenhar teu nome na areia Esperar você chegar Onde andará o fio da meada Vem caminhar comigo nessa estrada Não me deixe só Olhando o céu e as estrelas Olhando o céu e as estrelas Meu espaço Só falta você Esperar você chegar Na 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 Não quis esperar você chegar Não quis esperar você chegar Todo balanço, toda magia já vai começar Papo de anjo, só fantasia é o que vai rolar Pra lá do que você começou Pra lá do que eu tentei terminar Boa viagem, perco o juízo ao te repassar Pela imagem, pelo sorriso sei que vai sujar Pra lá do que você me chamou Pra lá do que tiver que pintar Qualquer paraíso na reta ou na curva arranha e arde Prefiro as noites de chuva caindo por sol e a tarde Um sonho de vidro nunca recusa o velho charme A marca das unhas da blusa ainda é o melhor alarme Pra lá do que você me aprontou Pra lá dessa vontade de me mandar Perco pra você Mas sem te perder A marca das unhas da blusa Qualquer paraíso na reta ou na curva arranha e arde Prefiro as noites de chuva caindo por sol e a tarde Um sonho de vidro nunca recusa o velho charme A marca das unhas da blusa ainda é o melhor alarme Pra lá do que você me aprontou Pra lá dessa vontade de me mandar Perco pra você Mas sem te perder Atitudes de chuva caindo por sol e a tarde Pra lá do que você me aperte Pra lá do que você me aproveite Pra lá do que você me aperte E a carta da árbola Me sinto tão sozinho, sem o teu carinho, morro de saudade de você, de você. Luzes da cidade, me lembram tantas coisas, sonho que não vem, aonde está você? Eu não sou ninguém sem você, não consigo te esquecer, nem posso pensar, se um dia você não voltar pra mim. Felicidade é ter você, nunca mais te perder, fique comigo, venha meu amor. Não sou ninguém sem você, não consigo te esquecer, nem posso pensar, se um dia você não voltar pra mim. Felicidade é ter você, nunca mais te perder, fique comigo, venha meu amor. 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 Vou sentir você, não precisa se apressar. Junto, nossos pensamentos vão, na mesma direção, reprisando nossa paixão. O brilho dos seus olhos vai dizer Que ainda existe amor Dentro do meu coração Não resista ao desejo Solte a imaginação Ainda existem mil desejos Dentro do meu coração Não resista ao desejo Solte a imaginação Ainda existem mil desejos Dentro do meu coração E juntos nossos pensamentos vão Na mesma direção Reprisando nossa paixão E o brilho dos seus olhos vai dizer Que ainda existe amor Dentro do seu coração Não resista ao desejo Solte a imaginação Ainda existem mil desejos Dentro do meu coração Não resista ao desejo Solte a imaginação Ainda existem mil desejos Dentro do meu coração Não resista ao desejo Você brilha No sol da meia-noite Como brilham cristais e pessoas Força estranha Minha estrela Minha estrela Você me alucina Eu adoro Eu adoro ficar te olhando Te desejando Esse sol Esse sol que ilumina Meu rosto provoca Ciúme e paixão É a fonte maior É a fonte maior É a fonte maior De desejo Do meu coração Não me deixe parado Te olhando A noite inteirinha Eu te quero em meus braços Menina Seja só minha Música Vem comigo Vamos dançar Hoje é festa Estamos no ar Vem comigo Vamos dançar Hoje é festa Estamos no ar Esse sol que ilumina O meu rosto provoca Ciúme e paixão É a fonte maior De desejo Do meu coração Não me deixe parado Não me deixe parado Te olhando A noite inteirinha Eu te quero em meus braços Menina Seja só minha Vem comigo Vamos dançar Hoje é festa Estamos no ar Vem comigo Vamos dançar Hoje é festa Estamos no ar Vem comigo Vamos dançar Hoje é festa Estamos no ar Pus os olhos em você, oh baby Nunca mais os dias foram iguais Pus os braços em você E na noite uma estrela a mais O que a gente fala é coisa menor O amor não guarda nada de pó Viva o jogo por nós dois, vem ver E o tempo se esqueceu de passar Vem o fogo e depois Nem o vento pôde mais apagar O que a gente faz é coisa maior Vem entrando o prazer É bem melhor amar, sonhar É bem melhor amar, amar É bem melhor, melhor, melhor Pra mim e pra você O amor é tão diferente Pus os olhos em você, oh baby Nunca mais os dias foram iguais Quando o sol pintou nascer Não havia mais estrelas no ar O que a gente faz é coisa maior Reventando o prazer É bem melhor amar, sonhar É bem melhor amar, amar É bem melhor, melhor, melhor É bem melhor, melhor sonhar Sei que é difícil esquecer Sei que é difícil esquecer Quando se gosta pra valer Quando se gosta pra valer Fale comigo Não fique sozinho assim Pois há sempre alguém Buscando um novo amor Se você sofre por alguém Se você sofre por alguém Quem te deixou na solidão Fale comigo Não fique sozinho assim Pois estou aqui Buscando um novo amor Gosto de você Eu sempre te olhei Mas não tinha um motivo Pra me aproximar Se você me quiser E me deixar tentar Tudo eu farei Tudo eu farei Pra te fazer feliz E sempre te amar Sempre te amar Fale comigo Não fique sozinho assim Pois estou aqui Pois estou aqui Buscando um novo amor Gosto de você 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 Sempre te amar Sempre te amar Ando pela rua, entro dos lugares por onde você passou Todas as luzes acesas não mostram o que te levou Sinto teu perfume, todas as saudades, guardo ainda o teu calor Escondo na boca teu nome, mas nunca o teu amor Chuva que corre na praça, por favor Leva pra longe essa mágoa, leva essa dor Foi o amor assim do jeito que vai É como um pingo de chuva que cai Sem espaço pra brilhar, é conta que se perde no ar Volto pra casa pra te esperar Deixo a vontade e a emoção Há sempre um sonho perdido ou guardado no coração A porta aberta é pra você entrar O que é verdade, o que é ilusão Por fim das contas, tudo não passa de uma canção Chuva que corre na praça, por favor Leva pra longe essa dor Leva pra longe essa mágoa, leva essa dor Pois o amor assim do jeito que vai É como um pingo de chuva que cai Sem espaço pra brilhar, é conta que se perde no ar Volto pra longe essa dor Volto pra casa pra te esperar Deixo a vontade e minha emoção Há sempre um sonho esquecido ou guardado no coração A porta aberta é pra você entrar A porta aberta é pra você entrar O que é verdade, o que é ilusão No fim das contas, tudo não passa de uma canção Volto pra casa pra te esperar Deixo a vontade e minha emoção Há sempre um sonho esquecido ou guardado no coração A porta aberta é pra você entrar